Aproveitar né galera, assim, essa aqui foi, por enquanto, até segunda ordem, a última live do Eurão aqui na Twitch, cara Não vou botar música triste não, Rafael Zuninha, porque não é um momento triste Na verdade assim, foram três meses assim, fantásticos aqui com a live aqui na Twitch, tá? Mas a gente decidiu, né, que nesse formato aqui é melhor dar uma encerrada por enquanto, tá? Mas não se preocupe que a conta na Twitch não vai morrer, obviamente, né? A conta foi criada três meses atrás e seguirá aqui, pra quem sabe no futuro a gente possa criar mais alguma coisa Mas por enquanto esse projeto vai estar em, qual é o melhor termo? Em off, né, digamos assim Após aí três meses aqui, porque foi, pô, sei lá, acho que foi 40, foi uns 80 horas de live aqui que a gente fez nos últimos três meses E assim, cara, foi live pra caramba, foi muita live, na moralzinha Era eu sozinho, né? E assim, eu quero agradecer demais a galera que sempre tava comparecendo aqui com a Holanda Porque era só eu, né? Não tinha o Pedro, então tinha sempre aqueles caras que apareciam Cadê o Pedro? Aí eu dizia, não tem Pedro! Aí eu dizia, pô, foi embora, seu merda, seu otário, seu torcedor do Atlético de Madrid, seu merda! E aí ficava por isso mesmo, mas a verdade é que muita gente aí fortaleceu Porra, gente pra caramba, sempre tem aqueles nomes que a gente lembra mais, porque estavam aparecendo em praticamente todas as lives Mas eu sei que teve muita gente aí de frente que passou, que apoiou, que tava sempre ali assistindo um trechinho Ou então quando eu assisti aqui, assisti o corte também lá no canal do corte de Eurofood, que também era muitíssimo importante, né? Mas nesse formato aqui acabou que não tá dando tanto certo assim E a gente decidiu por hora deixar em off, mas como eu falei, a conta do Eurofood na Twitch não vai morrer E quem sabe aí no futuro, dependendo aí dos senhores, obviamente, pode ser que saia mais uma coisinha aqui, né não, Pedro? Exatamente, é rapaziada, isso aqui foi uma iniciativa que a gente teve junto à Twitch, tá? Foi uma parceria oficial que a gente fez com eles aí pra trazer o Eurofood pra cá É, com o Casimiro, que é dono da Twitch Exatamente, foi um acordo de ato com o Casimiro E a nossa ideia era ter esse programa mais descontraído, né? Mais diferentão, com o Yuri ali e tal, que foi bem bacana Mas com o passar do tempo aí, a gente foi tendo, pô, uma quedinha nos números, né? Que a gente não pode focar só nosso trabalho em números, mas é importante também Especialmente assim, numa situação de contrato, né? Porque a gente tava com acordo com a Twitch, era uma coisa assim, selada, tá ligado? Então, não era exatamente só decisão da gente continuar, não é a gente que poderia decidir por 100%, né? Era muito a ver com eles também E depois desses três meses aí, acabou que, pô, foi muito bacana e tal Mas não vai ter essa renovação de contrato com a Twitch aí E financeiramente, pra gente, fica um pouco inviável continuar com essas lives aqui, né? O Yuri tem um salário aí, astronômico, maior do que o Cristiano Ronaldo no Alnasser Então, olha, ele tem que ser utilizado pro bem aí Pra gente conseguir fazer algo que realmente o público esteja gostando bastante O Yuri tem, obviamente, todas as capacidades de fazer conteúdos incríveis aí E aqui na Twitch, no formato do Eurão atual, não tá sendo exatamente isso, né? Não tem trazido tanta gente, a gente não tem conseguido criar um apelo tão grande pra cá Apesar de eu achar que as lives do Yuri são muito interessantes Muito gostosas aí de participar, bem entretenimento, né? Mas, por enquanto, então, a gente vai acabar pausando, né? E a gente tem que sentar ainda e discutir o que a gente vai fazer Com certeza o Yuri vai estar agora com a... Não vai mais fazer nada, né? O Yuri vai botar só as pernas pro ar agora Vai ficar na rede agora 24 horas por dia Meu irmão, a partir do dia 16, ali, dezembro Não contem comigo pra nada, gás Então é isso Então, por enquanto, não vai mais ter o Eurão na Twitch aqui, tá? A gente ainda vai anunciar o que vai ir já fazendo no lugar A gente tá discutindo aí, pensando, beleza? Mas os casts vão continuar normalmente lá no YouTube, tá? O Eurocast e o Champions Cast Isso aí não tem a menor dúvida, por enquanto Tá tudo correto, não vai mudar nada E o Yuri também não tá indo pra lugar nenhum Ele continua no Eurofoot, tá? Ele não tem nenhum problema em relação a isso Não tem nada, é só a questão do Eurão na Twitch mesmo Que tá parando neste momento E também, já aproveito pra dizer, né? O Yuri vai tirar umas férias aí do dia 16 de dezembro Ao dia 2 de janeiro Então vai ter um tempinho aí que ele vai dar uma sumida Mas também não se preocupem, não tem nada a ver O Yuri continua no Eurofoot firme e forte aí Mas é isso Então, realmente, foi bacana Foi uma boa experiência, bem importante pra gente, né? A gente agradece todo mundo que apoiou a gente aqui Que veio, participou das lives Alguns deram um sub, né? Inclusive, peço desculpas a quem deu o sub recentemente E não vai mais ter live nos próximos tempos aí Se você tiver alguma maneira de pedir reembolso do sub aí Através da Twitch e tal Fica à vontade, tá? Mas a gente agradece bastante o apoio E também as mais de 6 mil pessoas Que vieram e se inscrever aqui no canal da Twitch Foi bem bacana mesmo Então, muito obrigado a todo mundo Talvez a gente continue fazendo algo aqui Em outro formato, de outra maneira Começando em outro momento Mas isso é uma coisa que a gente tem que definir ainda Beleza? Por enquanto, neste momento O Eurofoot está dando uma pausa aí Nessas atividades na Twitch O Eurofoot vai ficar só na memória Daqueles que tiveram prazer de presenciar ao vivo É, cara Assim, como eu falei Foi uma fase muito boa A gente não tinha conteúdo na Twitch O Eurofoot não estava aqui E eles foram atrás de a gente Para fechar esse acordo Assim, graças a vocês que apoiam O nosso conteúdo no YouTube, né? E foi uma fase maravilhosa, cara Mesmo o contrato não tendo sido renovado Eu acho que, pelo menos pra mim Foi um crescimento pessoal muito grande, né? Fazer essas lives aqui sozinho Porque, querendo ou não querendo Você vai desenvolvendo Certas capacidades aqui De, pô, coordenar a live, né? Pô, o que eu tive que fazer Aqui no OBS de cena De não sei de quê De colocar janela De colocar microfone, câmera Não sei o quê Laiou da casa do chapéu Foi uma loucura, cara Foi da hora, cara Foi da hora A gente fez coisa pra caramba aqui, né? Tinha que se rebolar na criatividade Pra conseguir fazer 3, 4 lives por semana Mas a gente conseguiu, né? Teve seleção do careca Até, cara Quando chegou num ponto assim Que a gente estava fazendo seleção dos careca Porque fodeu, pô Já estava assim Numa fase espetacular, cara E, enfim Foi da hora Foi bacana Mas, como eu falei A conta aqui vai permanecer E eu sigo comprometido Ao Eurofoot 100% E a gente vai Quem sabe aí Ter novos planos Pra, cara 2024 Falei pra vocês Quando acabou o Copacast Ano passado Falei, pô 2023 vai ser um ano Foda Pro Eurofoot Eu falei E, de fato Foi um ano muito foda Foi um ano sensacional Mais um, né? Ano passado Já tinha sido um ano De muita mudança, né? Ano passado Surgiu o Eurocast Surgiu o Eurocast Surgiu o Copacast Esse ano Surgiu o Champions Cast Que a gente começou a fazer No meio do mata-mata Na temporada passada Ano que vem Tem Eurocopa Pô, só do ano que vem Tem Eurocopa, cara Já vai ser um ano especial Porque a gente é o Eurofoot E ela é a Eurocopa Então, é Vai ser uma coisa de louco E com certeza A gente vai ter novidades aí Vai ter alguma Alguma coisa nova Sendo feita aí por a gente Pra vocês aí Que curtem, beleza? Não se preocupem Exatamente Então, acho que é isso, rapaziada Agradecendo mais uma vez aí Me agradeço, Yuri Por ter, né? Feito o programa aí Acho que foi realmente Muito bacana Deu pra ver como ele Evoluiu como ser humano Apresentador Comentarista Parte técnica Tudo ao mesmo tempo aí Realmente ficou bem bacana É, agradeço demais aí Mais uma vez o... A gente, cara A gente nunca Nunca sabe o que vai acontecer Quando a gente tem Uma iniciativa nova, né? Às vezes dá bastante certo Às vezes nem tanto A gente vai se adaptando aí Acho que é bem comum Bem normal E aí, enfim O que a gente decidir Daqui pra frente A gente vai avisando vocês Fechou? A gente vai avisando vocês